Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANUELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuelba e vamos comigo para mais um vídeo galera. E no vídeo de hoje eu trago a vocês, me espero falar mais uma vez sobre o PES 2021 aqui no canal. Dessa vez, pessoal, irei trazer uma informação para vocês que é confirmada, apesar de já termos alguns indícios, e alguns vídeos atrás, algumas semanas atrás, que isso era o que estava prestes a acontecer. Até o momento não era confirmado, não era certeza se de fato isso iria acontecer, se de fato esse seria o novo motor gráfico do PES. Então sim, já tivemos a confirmação do novo motor gráfico para o PES 2021, está confirmado. E realmente era o que a maioria das pessoas não estavam querendo ouvir e não estavam esperando, né cara? Então fica ligado, até o final do vídeo que eu e vocês irão conferir todos os detalhes, o que está prestes a acontecer. Então já deixa o seu like aqui abaixo, não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhuma informação. Tudo que for saindo relacionado ao PES 2020 e PES 2021, irei trazer para vocês em futuros vídeos. Então se inscreve aqui abaixo para não perder nada e bora para o vídeo. Pô pessoal, o que aconteceu? Como vocês sabem, um dos últimos vídeos do canal foi falando da possibilidade de termos o PES 2021 como Season Update. Como uma DLC extensa, uma DLC um pouco maior, que iria sim atualizar o PES 2020 para o PES 2021. E sim, até então, até antes dessa informação pipocar nas redes, nós tínhamos basicamente certeza de que o novo motor gráfico do PES já entraria em vigor já no PES 2021, né pessoal? E que o PES 2020 seria o último da Fox Engine. E sim, já teríamos quem sabe a inclusão da Unreal Engine, que é a engine mais especulada para chegar nas próximas versões do PES, inseridas. Infelizmente, tivemos um banho de água fria nesses últimos dias, quando recebermos essa informação dessa Season Update, do PES 2021 e tudo mais. A propósito, não é uma coisa ruim acontecer, né pessoal? Tudo vai depender do planejamento deles, eu ainda não estou sim falando se vai ser algo bom ou ruim para a comunidade. Tudo vai depender da forma que eles fazerem isso. Mas após isso sair, muitas pessoas começaram a ver com muitos indícios de que talvez a Fox Engine prosseguiria, né pessoal? E não teríamos a inclusão da Unreal Engine no game. Porém, eu pude colher mais algumas informações nesses últimos dias e infelizmente, pessoal, tudo leva a crer que a Unreal Engine infelizmente não chegará no PES 2021, né pessoal? Eu pude ver algumas informações do site We Brothers, sim, que ele publicou em uma matéria exclusiva, matéria completinha, que diz, pessoal, que o motor gráfico para o PES 2021, infelizmente, será a Fox Engine. Eu já quero adiantar a vocês que o PES 2021 não conterá maiores conteúdos, né pessoal? Não irá conter muitas coisas, né? Então, não sei dizer que vai ser uma DLC extensa. Mas, mano, mais extensa do que essas DLCs que nós estamos acostumados a receber. Porém, irá incluir algumas melhorias que um jogo de um ano para o outro deve conter, porém sem grandes mudanças, assim, muito surpreendentes, né pessoal? E pelo que eu vi, eles estão se focando em todas as suas forças para o PES 2022. E pelo que parece, apenas o PES 2022 é confirmado vir com o novo motor gráfico. Inclusive, já está até em produção, né pessoal? O que que parece que vai acontecer? Que o PES 2021 será apenas uma atualização para a atual geração de consoles, como eu falei para vocês no vídeo anterior, e não sairá para a nova geração de consoles até o momento. Porém, pelo que parece, será sim jogável. E eles estão se voltando todas as suas forças de trabalho para o PES 2022, que parece, inclusive, já estar sendo desenvolvido agora, sim. Nesse atual momento, já parece, sim, já estar em desenvolvimento o PES 2022, para já se enxergar como um novo CD para a nova geração de consoles, né pessoal? Então, isso sim está prestes a acontecer. O PES 2021 será um Season Update para as atuais versões do PES 2020, que estão sim apenas jogáveis na antiga geração de consoles, as quais, PlayStation 4 e Xbox One. E eles já estão, sim, desenvolvendo o PES 2022, pessoal, para vir com grandes melhorias já na próxima geração de consoles. Então, pelas informações que eu pude ter acesso, apenas o PES 2021 irá sim ser um Season Update, e o PES 2022 já irá sim voltar às características anteriores de lançamentos, um CD, como sempre costuma acontecer, só que essa, para a próxima geração de consoles. É claro que o PES 2022 também deve sair para a antiga, PlayStation 4 e Xbox One, eu não acredito que eles já irão sim parar de lançar para a atual geração assim tão cedo, né cara? Acredito que eles já não irão abandonar assim, porque realmente vai ser um tiro no pé se eles fizerem isso. Mas, pelo que eu vi, pessoal, o novo motor gráfico será inserido apenas no PES 2022, pessoal, no qual eles já estão trabalhando arduamente para trazer um jogo bem completo. Eu vi, pessoal, que esse planejamento, por mais que seja correto da Konami, não está dando certo. O PES 2020 foi o jogo menos vendido da atual geração de consoles, né pessoal? Foi o jogo menos vendido, simplesmente isso, né cara? Apesar de, na minha opinião, ser o melhor jogo que tivemos no Play 4, foi o jogo menos vendido. Então, isso é realmente inexplicável. Então, eles viram sim que o planejamento deles está errado, apesar de estarem indo pelo caminho certo, não é o correto a se fazer, né pessoal? Então, sim, eles optaram por, ainda no PES 2021, trazer poucas melhorias, poucas mudanças e incluir como um season update, uma atualização para o PES 2020. E no PES 2022, sim, focar 100% na produção do game. Já assim, trazendo o novo motor gráfico, trazendo muitas melhorias, quem sabe um novo modo história pode surgir, muitas coisas inovadoras que sim, poderá sim distinguir o PES 2022 dos anteriores, né pessoal? Então, isso é uma boa notícia ver que eles estão se focando para o PES 2022, mas a péssima notícia é que falta ainda mais de um ano para ser liberado, né pessoal? E só serão realmente todas essas melhorias possivelmente feitas para o PlayStation 5. É claro que muitas pessoas aqui do Brasil não terão condições para comprar esse console já no seu primeiro ano, porque principalmente para quem mora aqui no Brasil, realmente é tudo mais complicado. O console vai vir custando, mano, vai vir custando um rim, né cara? Ninguém vai ter esse dinheiro para conseguir, pelo menos a maioria das pessoas, não vai ter esse dinheiro para conseguir já dar a vista no dia do lançamento do game, né pessoal, do console. Então, realmente vai ficar bem complicado para nós aqui brasileiros, né? Então, esperamos que eles também deem atenção para o PlayStation 4, porque vai ser complicado, né cara? Vai ser complicado sobreviver com um jogo sem melhorias, porque pelo que parece já o PES 2021 já vai vir sim grandes mudanças, né pessoal? Vai vir realmente como um Season Update, como uma atualização de temporada, irá corrigir os uniformes e alguns pontos do game, né pessoal? E pelo que parece o PES 2022 será exclusivamente para a nova geração, né pessoal? Não quer dizer que não sairá para a antiga, irá sair para a antiga, porém o PES 2022 sim irá ser o grande foco da Konami. O PES 2022 sim virá um jogo renovado 100% segundo eles, né pessoal? Então, esperamos também que eles trabalhem no PES 2022 em uma versão legal para a antiga geração, porque vai ser dose, né cara? Receberam um jogo sem grandes melhorias no PES 2021 e ainda em 2022 também, né pessoal? Receberam um jogo sem grandes melhorias. Eu, pelo menos, eu irei esperar alguns anos para conseguir comprar o PES, porque vai vir custando bem alto o preço, né mano? Isso eu tenho certeza, então eu não vou ter condições para comprar já nesse seu lançamento. Eu irei esperar um tempo, o preço abaixar um pouco para conseguir comprar o console, né pessoal? Então, por enquanto, até isso acontecer, eu irei sim que sobreviver jogando no PlayStation 4. Então, se vir um jogo sem grandes melhorias, vai ser realmente bem complicado para nós, que somos consumidores, né mano? Então vai ser bem chato se isso acontecer. Mas é legal sim ver que eles estão se voltando suas forças para quem sabe em 2021, no lançamento do PES 2022, eles voltem sim a liderar o mercado. É isso sim o maior propósito da Konami atualmente e sim fazer frente ao FIFA, coisa que, infelizmente, mesmo com apresentar um jogo bem bacana como foi o PES 2020, eles não estão conseguindo fazer, né pessoal? Então, o que você acha? Você acha que esse planejamento deles está correto em apenas focarem no PES 2022 e manter a Fox Engine para o PES 2021 e incluir um novo motor gráfico apenas lá na nova geração de consoles e não dar grande atenção assim para o PES 2020? Você acha que isso é o correto a se fazer? Bom pessoal, realmente teremos que ver, não quer dizer que eles não estão dando atenção para o PES 2021, pode sim ser um jogo com muitas melhorias, mas realmente, pelo que parece, o jogo realmente que irá incluir o novo motor gráfico, que irá se incluir muitas coisas inovadoras, será o 2022. O 2021 realmente devem conter mais do mesmo que estamos acostumados a receber todo o ano, né pessoal? Então vamos esperar para ver o que irá acontecer. Eu estou muito ansioso para termos o anúncio oficial do game, que deve ocorrer no próximo dia 16. Muitas pessoas estão se chutando que esse anúncio, esse teaser trailer oficial, saia no próximo dia 16, que é numa terça-feira, né pessoal? Então vamos esperar para ver o que de fato irá acontecer. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui, o vídeo foi bem curto, né cara? Bem curto mesmo, mas foi bem informativo para vocês que curtem informações de Pro Evolution Soccer. Infelizmente, o motor gráfico para o PES 2021 será prosseguido, não será alterado e nem modificado, então infelizmente Fox Engine prossegue. Para o PES 2021, deixa aqui nos comentários se você curte essa engine, eu até curto ela, ela é bacana. Inclusive, já obteve grandes maiorias para o game, antigamente era uma engine que só fazia mal ao game, porém a Konami sim conseguiu encontrar um balanceamento, né cara? Que consegue sim trabalhar legal e trazer um jogo bacana mesmo com essa engine, né mano? Mas é claro que a grande modificação, a grande revolução do PES irá ocorrer apenas quando essa engine for trocada pela Unreal, né pessoal? Então isso infelizmente não vai acontecer ainda esse ano, talvez no próximo isso ocorra, né pessoal? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você acha disso tudo? Eu ia ficando por aqui pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, deixa o seu like, se inscreve no canal, me inscreve lá no meu Instagram para estar aparecendo meus inscritos no dia de amanhã. Se você quer aparecer, me segue lá e não perde tempo, vocês estão perdendo muitos conteúdos exclusivos que sempre estão clicando lá. Eu fui por aqui pessoal, até a próxima e falou! Legendas por TIAGO ANDERSON